Como silenciar aí o chat do Law? Na verdade é bem simples. Tudo que você precisa fazer é apertar enter, aí você digita uma barra ali ó, essa barra para a direita, e você escreve aqui ó, multi, aí você dá um espaço, escreve ao, e dá um enter, que você não vai ver mais o que ninguém aí está escrevendo. Então é isso, se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.